A usina eólica Barra dos Coqueiros, que fica em Sergipe, foi inaugurada nesta terça-feira. Com a energia que vem do vento, vai gerar energia suficiente para abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. A usina eólica Barra dos Coqueiros é a primeira de geração de energia a partir do vento, que sopra no estado de Sergipe. As 23 torres de 100 metros de altura cada uma têm capacidade para produzir mais de 34 megawatts, energia suficiente para abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. Ao todo, foram investidos 125 milhões de reais no empreendimento. As obras desta usina de energia eólica começaram em outubro de 2011. Para a construção, foram empregadas cerca de 300 pessoas. 70% dos trabalhadores são moradores da região. Durante a inauguração do Parque Eólico, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, reforçou a eficiência do plano energético brasileiro, que afasta o risco de racionamento de energia e apagões. Nós prosseguiremos com a nossa matriz energética, que é boa, limpa e uma das mais seguras do mundo. E que foi projetada, como disse, em 2002, 2003, para garantir esta segurança para todos os brasileiros. O Brasil, com mais essa contribuição da usina de Barra dos Coqueiros, com várias contribuições que vêm de cada lado, como vários afluentes chegam no Rio, tem energia suficiente para assegurar que este será um ano de grande crescimento das nossas oportunidades. Em Barra dos Coqueiros, a presidenta Dilma Rousseff também entregou 20 retroescavadeiras como parte das ações do PAC-2. O objetivo é desenvolver municípios com até 50 mil habitantes. Devemos